Oi, gente! Mais um vídeo, depois de tanto tempo sem gravar aqui, que vai ser sem cortes, que vai ser mais uma conversa, que vai ser um desabafo. Bem-vindos de volta ao Filosofares Terapia, ou conversa de amigos mesmo, aqui comigo, pra gente falar um pouquinho sobre o ano que passou, sobre o meu sumiço e o que vem. Será que vem alguma coisa por aí? E o que vem por aí em 2024? Seguinte, lá no começo do ano, na data que a gente fez aqui no canal, 5 anos de produção de conteúdo em filosofia, eu gravei pra vocês um vídeo aqui no canal de desabafo, falando as minhas frustrações, os meus planos e também aquilo que tinha dado certo, que não tinha dado certo, de alguma forma até meio irônica, desejando um feliz 5 anos de canal pra mim mesmo e pra quem me acompanha desde o começo. E agora, no final do ano, tô gravando isso aqui antes de virar o ano, não sei se vocês estão vendo isso antes de virar o ano ou depois de virar o ano, que vai depender um pouco da pequena edição de cortes que vai ter aqui, como eu falei, não vai ser um vídeo editado. Vocês estão aqui agora comigo pra eu falar um pouco sobre a repercussão desse trabalho durante o ano, do vídeo que eu pensei durante esse tempo, algumas outras resoluções, algumas novidades e também como que eu pretendo fazer funcionar o Filosofares a partir de agora. Primeira coisa que eu gostaria de falar é que estive aí esse tempo afastado da produção de conteúdo, tanto do Instagram quanto principalmente aqui, onde está sendo postado esse vídeo, que é no YouTube, justamente porque eu precisei ficar um pouco afastado por questões que eu já tinha colocado naquele vídeo, inclusive quem não viu está linkado aqui em algum lugar, mas principalmente porque o prazo da minha defesa da tese está se aproximando e eu precisava dar um gás maior nisso. Foi o que aconteceu, então a boa notícia, não sei se estão boas sim, mas pra mim, é que eu já consegui entregar o texto da parte da qualificação, então não é o final ainda, tem muita coisa pra eu fazer, tem muita coisa pra eu escrever ainda, tem muita coisa pra ler, pra estudar, mas enfim, estou só esperando agora a data da qualificação sair e provavelmente esse vai ser, 2024, vai ser o último ano da minha pesquisa. Muito bem, estou falando isso porque o meu ano foi muito voltado pra isso, dedicado a isso e por questões que eu já falei aqui também, acabei deixando de lado um pouquinho o canal justamente porque, não sei se muitos de vocês sabem, mas eu sou bolsista da FAPEMIG aqui em Minas Gerais, na Universidade Federal de Ouro Preto e eu tentei tirar esse tempo que eu parei de dar aula para dedicar a pesquisa também, para tirar um pouquinho para produzir conteúdo para a internet, que na minha cabeça, de alguma maneira, funcionava como uma contrapartida também para o público, que de alguma forma, com seus impostos, contribui para a minha bolsa. Então eu queria muito também, vou fazer voltar isso com os meus estudos, com as minhas leituras, só que chegou um ponto que o canal não fazia acontecer por causa da questão da grana mesmo e a bolsa estava sendo também insuficiente e a pesquisa, de alguma maneira, estava sendo deixada de lado. E eu comecei a pensar um pouco mais na minha carreira profissional e, já que o YouTube não dava para ser ainda a minha carreira, não sei se vai dar, acho que não, eu precisava pensar um pouco nisso e aí eu precisei correr com a minha pesquisa para voltar quando antes para o mercado de trabalho é o que eu pretendo fazer em 2024. Não consegui ainda um emprego, mas, inclusive, se vocês quiserem me contratar e vocês que têm contatos para ser professor de filosofia em algum lugar, ou palestrante, ou qualquer coisa, estou muito precisado justamente porque a bolsa está sendo insuficiente para a minha sobrevivência. Dito isso, foi um tempo muito para eu pensar na produção de conteúdo, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, e repensar algumas coisas práticas mesmo, sabe? Assim, por exemplo, eu estava produzindo muito vídeo, dois vezes por semana, posts quase diários no Instagram, grupos de pesquisas e de leitura, tinha ali os Tilos of Friends, estava querendo começar o podcast, e aí eu quis parar tudo e pensar, peraí, não estou dando conta, não consigo fazer tudo isso, estava fazendo também resumos no site, mapas mentais, e aí eu pensei que seria uma boa oportunidade de dar uma filtrada, uma peneirada em tudo isso, e falar, bom, não, como eu falei no outro vídeo, não prometo nada, mas também eu não posso deixar na mão as pessoas que me acompanham aqui. E a sensação de ficar tanto tempo, porque, sim, por causa disso, desse pensamento, eu pensei em largar tudo, em produção de conteúdo, eu senti que ainda tem dentro de mim essa vontade de trabalhar com isso. E aí, assim, eu precisava achar o meio termo, né? Entre continuar fazendo o projeto Filosofares acontecer, sem a cobrança, sem a dependência, sem o peso, mas, ao mesmo tempo, também dedicar a minha vida, que estava parada, meus estudos, meu trabalho, meus projetos pessoais, meus desejos, meus relacionamentos, né? Todos, familiares, amoroso, enfim. E aí, esse tempo parado me ajudou a isso. E, esse tempo que eu fiquei parado também, eu pensei que todos vocês iam, tipo, me abandonar, iam deixar de ver os vídeos, como realmente acontece, o YouTube é assim, a gente para de postar, os números vão caindo, o engajamento também vai caindo, mas, aqui ou ali, desde que eu parei de fazer, periodicamente, conteúdo aqui, eu percebi que havia ainda muitos comentários de pessoas assistindo, agradecendo, e, surpreendentemente, até apoiando, né? Apareceram alguns apoiadores. Então, já quero parar aqui esse momento do vídeo e já agradecer. Primeiro, se você está assistindo até aqui, provavelmente você gosta do meu conteúdo, né? E agradecer, principalmente, as pessoas que continuaram apoiando lá no Apoia-se, as pessoas que entraram de apoio lá no Apoia-se, as pessoas que entraram aqui também no Seja Membro, desde então, e que continuaram apoiando, acreditando mesmo com o meu sumiço, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Não aconteceu nada demais, vocês viram, não é nada, não teve doença, ainda bem, né? Não teve nenhuma tragédia, mas teve mesmo um autocuidado e um momento de repensar tudo. Então, eu quero agradecer vocês que, por causa de vocês também, que, de alguma maneira, continuaram comentando, apoiando, eu continuei pagando, por exemplo, a hospedagem do site, continuei pagando o programa de edição de imagens que a gente usa, que também a gente paga, continuei pagando a edição, vou falar de edição melhor daqui a pouco, enfim, pagando coisas que a gente paga aqui na ilustrações, de coisas que eu vou falar também daqui a pouco, enfim, continuou sobrevivendo aqui, apesar de, por aparelhos, o Filosofares. E aí, o que que acontece? Eu fiz algumas pontuações aqui, deixa eu ver se eu já falei tudo. Eu quero falar sobre o ano que vem, então, agora, para esse vídeo não ficar muito grande. A primeira coisa é, o canal não vai acabar, o canal não vai parar. Acho que isso é bom. E dessa vez eu falo sem muito drama, sem muita expectativa e com um pouco mais de calma do que eu falava lá em janeiro de 2023, desse ano, não sei se você está assistindo isso quando, porque eu falava que era o último ano do canal e meio que parece que foi mesmo, sabe assim? Foi o último ano do canal naqueles moldes, naquele cansaço, naquela correria, naquela pressão, mas também eu espero que tenha sido uma morte do canal, entre aspas, uma figura dramática, para falar também que a gente vai ressuscitar, vai renascer, que a gente vai reviver, sei lá que tipo de palavra se enquadra, ou vai retomar, de uma outra maneira. Primeira decisão de todas, que eu preciso convidar, não, avisar vocês é a seguinte, o foco sempre é o YouTube. Eu vou estar sempre tentando produzir coisas para cá. Porque também, de alguma maneira, pingando aos poucos, cai alguma monetização aqui, demora três, quatro meses para cair alguma coisa, mas sempre cai alguma coisa, que ajuda a gente a pagar nossas contas. Mas não vou me cobrar mais postar dois vídeos por semana. Vocês sabem, já falei isso aqui antes, minha vontade é postar quanto antes. Mais vídeos, mais vídeos, mais vídeos todo dia, conversar com vocês, fazer coisas, mas não dá. Minha saúde mental precisa ser resguardada. Por isso, então, eu vou priorizar pelo menos um vídeo por semana. Também, ainda sem saber que dia exatamente vou postar, vou tentar manter ou a quarta ou o domingo, que eram os dias mais ou menos oficiais aqui do canal antes, mas também de acordo com o que eu consegui. Mas isso muito, de verdade, isso muito em fidelidade àquilo que eu amo fazer, que esse canal, eu amo fazer esse canal, mas também em fidelidade, em agradecimento, em parceria com quem está aqui desde sempre, quem sempre vem ver os vídeos. Tem alguém, não sei eu lembrar de colocar aqui, mas enfim, tem uma pessoa que sempre vinha assistindo os vídeos e comentava, estou aqui, estou engajando, não existe não. Então, é em resposta a essa pessoa, a essas pessoas que me assistem aqui. Então, vai ter vídeo no canal. Eu ainda estou decidindo algumas coisas em relação ao conteúdo, mas algumas deles são inegociáveis, são as que eu gosto, que eu tenho prazer de fazer, vão continuar. Os conteúdos do Nietzsche, preciso terminar, eu sei, eu vou terminar essa promessa, que é terminar a playlist do vocabulário Nietzscheano. Estamos quase no final, faltam aí três, quatro vídeos, não sei, mais ou menos. Então, preciso terminar isso. Tenho um projeto, né, que quem está acompanhando até nesse minuto do vídeo vai saber em primeira mão, de começar após o término do vocabulário Nietzscheano, um vocabulário deleziano, pra quem não sabe, eu estudo hoje o Deleuze, e daqui a pouco vou falar sobre isso também. Então, introduzi vocês a um pensamento do Deleuze, e eu discuti mais pra quem já está introduzido no pensamento do Deleuze, assim como eu fiz com o Nietzsche, esse canal se tornou, assim, uma casa do Nietzsche, né, pra quem gosta de estudar Nietzsche, então eu pretendo trazer mais um morador pra essa casa, que é o Deleuze, e em breve o Foucault, e todos os autores que eu gosto de estudar e amo, e me conecto com o pensamento. O que mais? E aí, esse conteúdo vai ficar em torno de Nietzsche, Deleuze, e obras literárias, textos mais aprofundados, que vão ser estudados aqui, um pouco mais nos moldes ali dos estudos fundamentais de filosofia, que eu acho que são vídeos que eu me conecto mais com aquilo que eu gosto de fazer, que é discutir textos filosóficos, ideias filosóficas, dar aula, transformar numa linguagem didática as coisas que as pessoas acham difícil em filosofia, mas sem a cobrança de, nem minha, nem de vocês, de resolver tudo num vídeo só, né, às vezes eu vou fazer um vídeo de um capítulo, um vídeo introdutório sobre o livro, sobre o texto, vou fazer, dividir o livro que eu estiver explicando em mais partes, inclusive, deixem aqui embaixo sugestões de obras que vocês têm interesse em estudar aqui no canal, inclusive isso pode, pode abrir margem para, de vez em quando, eu ter grupos de estudo com quem interessar nessas obras, entendeu, e depois transformar elas em vídeos, eu gosto de discutir filosofia, eu gosto de textos filosóficos, e isso não vai deixar de ter aqui no canal. Por quê? Eu quero entrar um pouquinho na discussão sobre como que eu posso andar na contramão também do que está acontecendo, né, vídeos curtos, vídeos rápidos, muita pressa, muita superficialidade, pessoas que não querem ouvir, pessoas que me ouvem em 2x, em 1.5, e que descartam muito logo, muito prontamente o meu conteúdo aqui, porque já usaram numa prova e não voltam. Eu quero que o Filosofares seja a casa provisória dessas pessoas, que eu chamo assim de casa provisória, porque elas vêm, passam, depois vão embora, mas eu queria construir aqui no Filosofares um espaço um pouquinho mais permanente, e é por isso que eu vou falar isso mais para o meio do vídeo, que é agora, talvez, já tem mais de 10 minutos aí que eu estou falando, e se você está aqui, até agora, talvez seja para você que eu queira falar isso. Eu queria que o Filosofares fosse um lugar que você estabelecesse um vínculo com a filosofia, claro, em primeiro lugar, com os filósofos, com os pensadores, com os textos, com as teorias, com os conceitos, mas também que você, porque eu gostei disso e porque eu acho que é um bom caminho, que você estabelecesse também um vínculo comigo, né? E por isso aqui, tá? Uma outra coisa que eu penso para o canal em 2024, eu vou tentar na medida do possível, tá? Porque não é muito do meu feitio ser um influencer nos moldes que a gente pensa hoje, que é mostrar a vida inteira, todos os passos e compartilhar opiniões. Não é exatamente isso que eu quero, mas eu quero me aproximar um pouco mais de quem está aqui comigo. Quero falar um pouco do que eu penso, quero ter um pouco menos de pressa nas coisas que eu falo, quero entregar qualidade e eu acho que isso é primordial para a gente construir uma comunidade mesmo, eu saber quem está me assistindo aqui pelo nome, seja... Porque no começo era assim e eu pedi um pouco isso porque o canal cresceu em números, mas não cresceu em engajamento, não cresceu em comunidade e não cresceu em estabelecer relações de proximidade que eu acho muito legal. e aí assim, quero conhecer vocês cinco, dez, quinze pelo nome para a gente voltar a estabelecer contato, trocar ideia, trocar referência e mais. Eu queria que esse lugar que é o Filosofares também pudesse ser um incentivo para os estudos de contramão, sabe? Presta atenção, gente, não é nenhuma crítica à TikTok exatamente, não é uma crítica ao pensamento acelerado exatamente, apesar de eu ter críticas quanto a isso, não estou fazendo aqui nesse momento críticas a isso. O que eu estou dizendo é que eu não quero ser assim, não quero ser um canal que se tiktokize em produção de conteúdo, não quero ser um produtor de conteúdo que seja superficial e para isso eu vou trazer o quê? O que eu posso na minha vida compartilhar com vocês? Sim, talvez a minha casa, a minha rotina, os meus afetos, mas principalmente as coisas que eu leio, as coisas que eu escrevo, as coisas que eu estudo e as coisas que eu penso. Por isso eu quero trazer de alguma maneira a minha rotina também de pesquisa para cá, atualizar vocês, eu quero gravar em breve um vídeo contando como é que foi esse primeiro capítulo, que é 100 páginas que eu escrevi ali na minha tese, o que eu já li, o que eu não li. Eu quero contar para vocês também o que eu vou fazer em sequência nos meus estudos e aqui entra na área do SIDER, vamos ver como vai funcionar, talvez até marcar online com vocês os momentos de estudo. Eu comecei a fazer isso um tempo atrás na Twitch, mas eu me sinto mais confortável aqui no YouTube para fazer mais coisas. Então talvez abrir lives para a gente estudar junto, para eu contar para vocês mais coisas, lives descompromissadas, sem roteiros, sem peso, afinal de contas, quem está aqui comigo desde o início, o canal chamava Luftballon, hoje ele chama Filosofaris, e o que se manteve desde o início foi a ideia da leveza. Filosofia com leveza. E se está difícil e pesado para mim, está errado, porque eu sou mais interessado nisso aqui. E aí, por causa disso também, por estabelecer relações, eu queria que a gente tivesse mais engajamento. Então toda vez que eu publicasse um conteúdo, que eu falasse alguma coisa, quem acredita no meu trabalho, quem acredita naquilo que eu faço, divulgasse isso, compartilhasse, comentasse, engajasse, curtisse, coisas que estão ficando cada vez mais raras em todos os níveis da internet, porque hoje o viralizável é aquilo que é o fútil, é o superficial, é o que eu vou rir, eu vou esquecer, é o que eu vou difamar alguém, mas daqui a pouco essa pessoa nem sei quem é, é o que eu vou entrar numa trend e daqui a pouco essa trend desaparece, eu queria coisas um pouco mais duráveis ou pelo menos um pouco mais fecundas e para isso acontecer o canal precisa do apoio mínimo de quem acredita nele, porque eu vou tentar mais uma vez produzir conteúdo sem precisar me conectar a essas energias de um mundo muito rápido que eu não quero me conectar, pelo menos não agora, não sei amanhã, sei lá, o mundo, a vida da gente é muito cíclica, eterno retorno, mas também é muito mutável, pode ser que sim em algum momento. E aí, então, para o vídeo não ficar gigantesco, eu queria contar para vocês, vocês chegaram até aqui, umas pequenas novidades de tentativas que vão acontecer em 2024, tá? Tudo é tentativa, gente, tudo é tentativa, pode ser que amanhã eu venha aqui e fale, gente, deu errado, né, vou desistir de tudo, vou parar, mas é tentativa. A primeira delas, olha, aparecendo aqui embaixo um escrito link, mas aqui na descrição está o link também, nós temos agora no nosso site, mas, está no nosso site, mas é uma loja de produtos da Penca. Lá na Penca, que é um braço de um negócio da Chico Rei, da qualidade das camisas da Chico Rei, nós estamos com algumas estampas de camisas e canecas disponíveis para a venda. Mais uma vez, eu tentando pagar as contas do próprio canal, né, com uma conexão com vocês. Eu queria muito usar, daqui a pouco vai chegar a minha, eu vou começar a usar nos vídeos aqui, mas eu queria muito ver vocês também usando coisas que a gente faz aqui no Filosofares. E aí, seria uma ótima maneira de você me apoiar sem precisar ser um apoiador recorrente, sem precisar se comprometer com o seu cartão de crédito, sem precisar, enfim, é um jeito de se comprar uma caneca, uma camisa. E a primeira coleção, sei lá, ou a linha que a gente está lançando assim, é uma linha voltada para as coisas do Nietzsche, tá? Então, essa camisa que talvez a edição coloque aqui, porque esse vídeo não vai ter mais edição, mas talvez ela coloque aqui, que é a camisa do Anticristo, para quem conhece, é a ilustração que a gente pagou, mandou fazer, comendou, com a Luísa, que é uma parceira nossa aqui também do canal, para a época do curso do Anticristo do Nietzsche e a gente resolveu, gostou tanto dela que a gente resolveu reaproveitá-la e colocá-la numa estampa de camiseta de caneca, mas tem outras, tá? Tem outras estampas, tem uma estampa convicções sobre prisões, tem uma estampa dos livros, da estante de livros com livros do Nietzsche, tem uma estampa com o logo do canal, dá uma olhada, né? Divulga, compra, engaja para a gente, para a gente poder, quem sabe, trazer mais estampas, mais ideias, se também quiser dar ideia aqui embaixo de coisas, eu já estou cheio de ideias, é uma parte bastante interessante do canal que eu gosto, essa da criação, e também a gente vai agora tentar voltar para essa questão do relacionamento e para isso eu preciso, precisei, né, deslocar aqui o Francisco, que provavelmente está editando esse vídeo ou cortando as partes dele, pela última vez, eu acho que em um bom tempo, porque ele vai ser deslocado para a gente cuidar mais das redes sociais ali, na verdade, nem as redes sociais, o site, mais carinho de relacionamento com vocês, nos e-mails e tal, quero que a gente conversar mais por ali também, tá? eu sempre estou olhando, sempre estou respondendo, sou eu que respondo tudo, mas é o Francisco que me traz as demandas e eu queria que ele ficasse mais responsável por essa parte, o Márcio, né, que está sempre, sempre também indexado aqui embaixo nos vídeos como roteirista, ele vai continuar roteirizando alguns vídeos do canal, fazendo pesquisas, mas dessa vez a gente vai trazer uma pessoa, não sei se eu vou revelar o nome dela ainda, porque ela não está tão fechada assim, mas em breve vocês vão saber, para editar os vídeos, então talvez vocês vão sentir uma diferença aí nas edições, mas eu acho que até para melhor assim, porque ela vai trazer outras ideias, outros ares, vai ser legal, e eu vou tentar conversar com vocês mais pelo Instagram, conversar, né, talvez esse pedaço aqui vire até um corte para o Instagram, se você não acha estranho, porque eu não vou gravar de novo, mas eu quero avisar para a galera que me acompanha aqui no Instagram, que eu vou produzir aqui no Instagram e no YouTube, mas eu vou produzir mais conteúdos para o Instagram de forma um pouco mais descompromissada com ensinar alguma coisa para vocês, eu acho que já fiz isso durante muitos anos, né, várias coisas, conteúdos, vocês podem rolar, timeline do Instagram para baixo, vão achar, mas no Instagram agora eu quero compartilhar um pouco mais da minha rotina, da minha vida, quando der essa impressão, mas também ideias, memes, coisas que eu estou fazendo, lançamentos do canal, então, para justamente estreitar esses laços entre as pessoas que gostam dos filosofares e as pessoas que fazem os filosofares acontecer. muito bem, eu não sei se eu falei tudo o que eu queria falar, o vídeo vai ficar grande, eu imaginei que sim, mas de toda maneira, feliz ano novo, esse vídeo também meio que serve para uma reinauguração, então, feliz seis anos de canal, dia 30, 31, não lembro agora exatamente, de janeiro, a gente faz seis anos de produção de conteúdo, e esse ano eu decidi não fazer especiais como todo ano eu faço, Natal, Réveillon e de comemoração de anos do canal, mas eu decidi dispensar toda essa energia para fazer o Filosofares continuar acontecendo como dá e com compromisso, porque tudo que eu vou entregar para vocês vai ser de coração, vai ser genuíno, vai ser transparente, mas também vai ser quando acontecer, com o mínimo de frequência, obviamente, senão o YouTube vai me dispensar como meu patrão maligno, mas quando vocês sentirem falta de mim por aqui, podem me procurar nas outras arrobas, principalmente no Instagram e para quem já está no Telegram também, me procura por lá. Muito obrigado por me ouvir até aqui, a gente se vê numa próxima, espero que bem próxima, e tchau!